Olá, muito boa tarde para você, com licença aí, é você está no WhatsApp, agora mandando já o programa para as outras pessoas, porque está no NT Play acompanhando a gente, está na sintonia da TV, muito boa tarde, vamos passar bons momentos juntos aqui, boa tarde para você também Carol? Boa tarde Cris, boa tarde para você que está aí com a gente, desacelera hein, senta, descansa, eu sei, você já ligado no 220, já acorda achando que está devendo né, meu Deus, estou devendo num tempo, eu não acredito, eu acordei 3 segundos atrasado vai lá, vai lá, meu pai, tudo é para ontem, tudo é para ontem, e quando você acorda do nada, no meio da madrugada, 4 horas da manhã, achando que é 10 horas da manhã, aí você olha assim ó, não estou com o seu despertador, não sei porquê, porque é 3 da manhã, aí outra, se está pertinho, faltando 1 hora para acordar, a adrenalina não dá tempo de acalmar, quando você acalmou, aí toca o despertador, já está na hora, é verdade esse mundo acelerado, se eu acordar as 4 horas não durmo mais, já era, levanta, toma banho e vai ler o livro, é o seguinte, hoje nós vamos falar de um termo muito comum aí, vai soar assim ó, familiar no seu ouvido, imediatismo, Cris, será que nós estamos mais imediatos? assim, você sabe que agora no WhatsApp, eu já, mal é mal, ouvia um áudio, tenho esse acelero da vida, assim, eu sou uma pessoa acelerada, assim, absurdamente, agora com esse negócio aí de acelerar os áudios, parece que quando a pessoa está conversando com a pessoa, você já fica com mais dificuldade de parar 5 minutinhos para ouvir com quem fala um pouco mais devagar, sabe assim, pessoas que, não é a pessoa que fala devagar, não, 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 vou corrigir, que é a pessoa que fala normal, pessoas normais, né? Eu vou dizer assim, eu começo com o Cris, o Cris ele vai falando, ele vai emendando, e eu estou aqui acompanhando, ele vai lá, é, isso que eu ia falar com você, na minha família, a gente já estava no 1.5 ali, tá? Isso, 1.5. Quando você acelera, parece que você está falando com, tipo assim, com o filho do tic-tac, entendeu? Cara, é uma, então a gente já vivia uma geração miojo, acelerado para falar, para complicar, eu tenho um tio, não vou falar, são 14, tá? Para não colocar nome, jamais vou falar que é o tio Renato. Aí ele fala o seguinte, assim ó, ele não chama o meu nome de Cristiano. Não. Nunca, é Cristiano. E o meu pai é João, então, como o meu pai é um dos mais velhos, chamo ele de Tijon. Não tem capacidade de falar tio João, porque gasta tempo. Tijon, e aí Tijon? Tijon. Aí o pessoal, o nome do teu pai é Tijon? Não, é João, é que eles falam rápido mesmo. É que é tio, que ele tentou colocar, é, para dar uma intimidade, ele tentou, porque o certo é falar só João. Só João, lá no sul, o bom no sul fala, ô, e aí, isso, só deu. E nessa era do imediatismo, a ansiedade vai batendo a porta, batendo a porta, não, na verdade, está te mandando para fora de casa, porque quem manda aqui sou eu. Eu é que mando aqui, eu que moro nessa casa aqui. O que você está fazendo aqui? Não, ansiedade, desculpa. Nossa, me desculpa, eu vim aqui só rapidinho, passando aqui e tal. É isso. Tem que pedir licença para a ansiedade, porque o negócio está pegando. E hoje você vai entender como é que você faz para viver nessa realidade acelerada, no 1.5, já no normal, né? No normal nós estamos ali, no 1.5, na velocidade do áudio do WhatsApp. Agora eu quero saber como é que você faz para diminuir. Será que, quando penso em diminuir, parece que vai dando até um negócio aqui, ó. Porque até para eu desacelerar eu tenho que correr. Não, e vou dizer mais para você, cara. Esse dia eu estou falando com o meu filho, ele já nasceu em uma época onde você escolhe a música e ele estava ouvindo a rádio. Ele disse, como é que passa? Não tem paciência de escutar a música que alguém escolheu. Porque você está ali pelo talk, né? Pelo que é raro, o rádio tem essa questão toda de você consumir. Ou a TV mesmo, né? Às vezes você está no programa ao vivo, está querendo acelerar. Ah, não, não quero, eu vou trocar. Vou ver o segundo bloco, não. No NT Play você faz isso. Você quer ver se ele é imediatista ou não? Nós vamos saber agora. Nós vamos para o intervalo? Ah lá, já pegou no controle. Por que esse intervalo é rápido? Falou a palavra intervalo, eu não estou no controle. 30 segundos, calma, segura isso aí, gente. Pode colocar uma metraia, 30 segundos. Vamos chamar rapidinho, então. Vai lá. De volta aqui com Entre Família, hoje falando sobre imediatismo, sobre velocidade, ansiedade. Nós estamos aqui para falar sobre isso. Todo mundo narrador de futebol. E vai para lá direita, vai para lá. Filho, eu já vou lavar roupa, eu já vou lavar roupa, eu já vou sair de carro, eu já vou dormir. Mas menino, mas menino, temos que sair de casa, está no meu atrasado para a escola. Calma. Vamos acalmar. Ainda bem que tem um pastor. Daqui a pouco a gente vai falar com ele. Porque senão, olha, chega a dar uma náusea na pessoa, a pessoa fica com... Olha. Não. Boa tarde, Cris. Boa tarde, Carol. Vai dar uma vírgula, né? Muito bom estar aqui com vocês. A diretora não está aguentando, porque ela ouve áudio agora no 2.0. Eu sou calma. Porque eu sei que ela, é, que ela ouve áudio, vamos dizer, está se fazendo. Então é o seguinte, você que está em casa, eu quero que você compartilhe aqui com a gente, nem áudio não, você vai ter que escrever, tá? Então, se vira com a sua ansiedade, vai ter que escrever para a gente, para falar se você é ou não uma pessoa imediatista. Se considera? E às vezes a pessoa não é imediatista, Cris. Mas ela convive com quem é e é terrível. E o ritmo também. Ou é terrível, se você é empurrado o tempo inteiro. Não, aí você tem dois ciclos de vida. O cara está em slow motion e o outro está no 2X já. Meu pai. Aí, meu queridão. Aí que é... Como é que você faz para viver? E os filhos? Psicóloga. E os filhos? O pai chega assim, ô filho, calma aqui, vai tranquilo. Rapaz, vamos colocar um jeito nisso aí, para a gente poder conviver. Equilíbrio. Manda para a gente, então, 12983-150249. Vou tentar ser um pouquinho menos ansioso. Vamos sentar, cara. Vamos lá. Vamos trazer paz para esse programa. Vamos trazer paz aqui, porque a ideia é... A gente já estava ali envolto. Aquela minha chamada para o intervalo foi muito rápida. Nossa, já foi muito rápida. Foi muito rápida. Ele que... Não tem rápido demais, preciso acelerar. Ele começa a arrumar o tupete dele 4 da manhã. Porque ele é tranquilo. Não tem pressa. Não tem pressa e faz tudo e resolve a vida. Está na escola bíblica, atendendo as pessoas, atendendo várias pessoas pela manhã que estão ansiosas, que estão com problemas. Então, ele tem que trazer essa paz aí. Pastor Batistorte. Boa tarde. Tudo bem, Carol? Tudo bem, Cris? Eu quero mandar dois abraços, então. Primeiro, quer dizer, diretora, é uma alegria poder estar aqui de novo. Bem tranquilo. Está bom, diretora? Mas eu quero mandar um abraço para a dona Marilda, que é nossa telespectadora em Belo Horizonte, e para a dona Maria aqui de Santa Isabel, sempre ligadas e buscando compreender mais a palavra de Deus. Eu queria dizer que as necessidades da alma nunca vão acompanhar a velocidade da vida. A gente precisa pensar nisso. E hoje eu acho que a gente vai ter boas reflexões com a Paula sobre isso. É isso. E está aqui com a gente a Paula Prado Cruz. A gente acelerou até o nome dela, gente. Não pode. Tem que ser de Paula Prado Cruz, psicóloga. Está aqui. Faz parte do Entre Família da Novo Tempo. Daqui a pouco quem tem um crachá aí chegando, viu? Seja muito bem-vinda. Boa tarde. Obrigada, Carol, pastor, Cris. Boa tarde. Estou, assim, lisonjeada de ter sido convidada para falar sobre esse tema, viu? Porque eu acho que é, assim, fundamental, né? A gente precisava falar disso, né? Essencial falar sobre imediatismo. E o problema está no áudio do WhatsApp que está sendo acelerado? Ou será que é a nossa condição de vida? Ou será que o áudio do WhatsApp, ele só está representando o que já está aqui? Ele veio atender uma necessidade. É. O Cris falou do tio João, né? De tio João. Se a gente for parar para pensar, analisar a evolução da história da humanidade, antes a gente se referia... A gente não, que a gente não é dessa época, mas a referência que se faziam para as outras pessoas era vossa missie, né? Eu acho que tinha até um termo antes de vossa missie, aí depois foi vossa missie, aí começou você, até chegar no você, né? Para chegar no você... Para chegar no VC, na verdade. É, no C, né? A gente está vivendo o dia o V e o C. Agora, oi, 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 oi. Você vai, né? Mas antes era vossa missie. Quer dizer, essa aceleração, ela vem acontecendo já tem algumas décadas, né? É que a gente, eu acho que está no pico da aceleração, né? Mas ela já vem acontecendo há algumas décadas. Ó, olha só para você ver como que acontece, né? No nosso psiquismo, assim, como que isso é forte. Eu ainda sou da época da carta. Eu já falei isso daqui, eu acho que, né? Todos nós aqui. Na época da carta. Todos nós, né? Todos nós, todos nós. Todos nós. É. Todos? A gente tem que escrever a carta, colocar no correio, esperar a carta chegar lá, a pessoa ler, responder, colocar no correio, devolver. Isso levava alguns dias. Esse tempo, ele ia construindo no nosso psiquismo, um assim, calma, tenha paciência, tenha esperança, né? A pessoa vai ler. Hoje em dia, você manda um WhatsApp, ficou azulzinho, a pessoa não respondeu. Eu já vi pessoas cancelarem reuniões por causa disso. Tipo assim, você não respondeu, não confirmou? Como assim, né? Olha, você vê. Esse não confirmou é ótimo. É, entendeu? Tipo assim, mas naquele momento a pessoa não podia responder, não podia fazer nada. Ela só visualizou, mas a aceleração é tanta, né? E aí essa geração de agora está muito nisso, né? A gente já revelou foto, né, Paulo? A gente já mandou foto para revelar. Já! Esperando. Você não via a foto de quem ia sair, né? E tinha o fotógrafo da família. Tinha o fotógrafo da família que vinha tirar foto. Se você abrisse a máquina antes, queimava tudo, você perdia todas as fotos. Quer dizer, você não podia ser acelerado, não. Você não podia ser acelerado, não. Você perdia tudo. Não. Você já olhou foto naquele negocinho aqui? Já. Monóculo, né? Como é que chama? Eu não sei. Monóculo, né? Eu não acredito, Cris. Olhou fotinho aqui, né? Você olhou foto? Eu também. Mas era de brinquedo. Eu vou descobrir o nome. Eu vou descobrir o nome. Eu acho que era o de brinquedo. É, eu queria não sei. Mas a minha avó tinha várias fotos a sair, que era tudo dentro desse negocinho. Você olhava e eu olhava foto pequenininha. Então, parece bobeira. Fala, nossa, nada a ver. O que é que eles estão falando isso? Mas não é. Não é. Faz diferença. Porque representava aquela época da calma, tolerância. Você vê que hoje em dia as pessoas estão muito mais intolerantes, né? Porque não treinam a paciência. E outra coisa que acontece, que eu entendo que é grave dessa aceleração, é a medicalização, né? Porque daí as pessoas querem, assim, tô triste, me dá um remedinho aí que não posso ficar triste. Não pode perder tempo, não quero ficar assim. Então, não lida com as emoções. Passou, a dor sumiu. É, tem dor, já toma remédio. Tem dor, já toma remédio. Tá triste, toma remédio. E aí, meu Deus, né? O que vai acontecer com o ser humano daqui a algumas décadas, né? E, Paula, eu acho que um dos pontos muito importantes da gente entender desse processo da aceleração tem a ver também com o acúmulo de papéis, né? Nós também temos, assim, diversos papéis. Imagina uma mulher que tem ali, que tem que cuidar do filho, da casa, do trabalho, de tudo mais. Mas, super me identifiquei com a história da Edra, que tá aqui com a gente. A Edra Moraes. Ela tem diversos papéis pra exercer. E aí, a gente fica pensando, se não fosse na velocidade que ela tá falando aqui, que velocidade seria que ela daria conta de fazer o que ela faz? A Edra, boa tarde. Seja muito bem-vinda. Que bom que você tirou um tempinho, que eu sei que é valioso, na vida de alguém que tem uma agenda tão cheia, tantos compromissos pra dar conta. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem, Carol? Tudo bem. Conta um pouco da sua rotina pra gente. Você é uma pessoa tranquila, que faz unha logo cedo. Eu fiquei sabendo que também tem uma questão aqui da maquiagem, da massagem, né? Massagem semanal que você tem. Tem babá, tem também uma faxineira. Fala um pouco pra gente como é a sua vida acelerada. Na realidade, é um modo dos viventes, se a gente não cuidar, toma conta de todas as esferas da nossa vida. A gente já acorda pensando no que vai fazer daqui a cinco minutos e tem que ter aquele encontro pessoal pra você se equilibrar, né? Então, já acordo pensando no café da manhã, no almoço, na janta das crianças. Daí eu já penso que eu tenho trabalho, eu já penso que eu tenho atividade pra fazer, eu tenho que estudar também, porque eu estudo. Eu tenho que dar conta de massagem, de cuidado, de faxina, porque nessa pandemia a gente acabou não tendo um emprego fixo. E a gente tem que se virar nos 30, porque ainda tem o sustento familiar. E a Edra, a situação da Edra é que ela já tá aqui. Ela vai falando, parece que a gente já acelerou no áudio dela no WhatsApp. Eu sei como é que é. Amiga, agora que eu te reconheci, viu? A Edra tá aqui, conheço ela. Então, a Edra tá aí cuidando dos filhos, ela é divorciada, dá conta da casa, das crianças. Se tiver um animal de estimação, já fala, meu pai, é isso. Eu sei como é que é a sua vida, não tá fácil pra ninguém. Cara, eu posso fazer uma pergunta pra ela? E ela vai dar conta, né? Eu quero te perguntar uma coisa assim, ó, quando eu tô nesse ritmo, até a minha barba cai. Tipo assim, ó, o corpo vai dando sinais que a máquina tá trabalhando em alto giro. Eu sei disso porque eu sou uma pessoa ansiosa e tenho lidado com isso, alimentação. Quando eu tô no exercício, as coisas baixam. Mas aí quando você não coloca na tua agenda o exercício, parece que as outras coisas não dão certo. Enfim, eu queria perguntar pra você o que o corpo tem contado pra você das notícias dessa vida que você tem e tal. Como é que você tem lidado? Porque, às vezes, assim, ó, me sai uma alergia aqui, eu quero saber o que eu comi. E a gente nunca liga pro psicológico, a questão psicosomática. Como que o teu psicológico tem lidado com isso? Como é que você tem lidado com essa questão? Porque a gente fala assim, ó, eu vou tocando até onde dá. E, às vezes, até onde dá, o corpo diz assim, ó, já não deu faz tempo. Conta pra gente como é que o corpo tem falado com você, Aydra. Na realidade, como eu faço acompanhamento terapêutico, eu já faço uma, já tenho uma rede de apoio. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que corre de 10 a 15 quilômetros, semanais, três vezes por semana. Se eu não fizer isso, eu já não giro. Já é aceleração impedindo isso de mim, porque eu preciso dessa carga de dopamina e até adrenalina também. E daí, eu tenho todo um sistema que eu já montei pra mim, pra mim não sentir isso no corpo, entende? Então, assim, eu tenho um momento que eu medito de manhã, que eu preciso parar, estar sozinha, pra eu me equilibrar. Se não fosse isso, eu estaria nesse grau, é que você falou realmente que o corpo pediria. Eu ainda tenho energia, porque eu consigo centrar o exercício. Ainda é uma, ainda não, ainda vai ser por muito tempo, uma prioridade de alimentação também. Então, apesar da aceleração, eu tenho uma rede de apoio boa. Eu tenho filhas que falam, mãe, tá rápido. Que nem a Carol falou ali, calma, eu não percebo. Então, se a gente não tiver uma rede de apoio, a gente vai numa ladeira sem fim. Como eu tenho uma rede de apoio, ainda dá aquela história. Tem um namorado também que vira e veste e fala, calma. Ele fala devagar comigo, pra você ter uma ideia. Ele conversa, vai, calma. E o legal é isso, quando você percebe, você se percebe, que o seu modo de viver pode afetar o teu futuro e o teu estilo de vida. Então, foi percebido. E eu ainda estou, viu? Ó, como a luta é tão grande, que apesar de você ter uma rede de apoio, você ainda desliza e tem que sair desse modo de viver. É um processo, pra falar a verdade. Aedra, foi muito bom falar com você. Eu sei que foi rapidinho, mas em rapidinho você pode escrever um livro aqui, né? Mas legal, olha, fica um recado que a gente vai falar agora aqui com a nossa psicóloga, de que você identificou, viu que precisava de uma ajuda terapêutica, a questão da meditação, né? Eu acho que essa busca por Deus é primordial. Rede de apoio que apoia mesmo, né? Às vezes a gente tem uma tarja de rede de apoio que te deixa cair em algumas situações. Isso é muito importante. Você não perdeu a sua essência, né? De ser essa pessoa que pensa rápido, que eu digo que é essa ansiedade criativa, que enquanto estiver nesse quesito é positivo. E o restante você está varrendo de casa. Muito legal, Aedra. Olha, vai ser um start pra gente poder conversar no programa, que é possível a gente não perder a identidade, lidar com a ansiedade e buscar reforço aí. Um abraço pra você. Eu sei que você tem muita coisa pra fazer, mas se organizou pra estar aqui hoje, então, ó, tá tudo tranquilo. Um abraço, que Deus te abençoe, viu, Aedra? Obrigada, vocês também. Abraço, tchau, tchau. Gente, que legal, o pastor, acho que até ia fazer um comentário, pastor. Eu só ia perguntar pra ela, mas ficou muito evidente que ela tem uma vida organizada. Alguém que consegue correr três vezes por semana, dez quilômetros. Alguém que tem um momento de meditação. Eu acho que essa, né, Paula, faz a grande diferença. Uma coisa assim, eu... Tá sendo atropelado. Exatamente. Então, é questão das prioridades, né? Se a gente for perguntar pra dez pessoas, liste aqui as suas prioridades. Quantas pessoas será que iriam colocar alimentação, tipo assim, ó, vou fazer a minha comida pra eu não comer fast food, exercício físico, um momento de meditação, como a Aedra falou. Quantas pessoas será? Será que duas de dez? Eu aposto nisso ou menos até, sabia? Porque as pessoas não priorizam isso. É como se assim, ah, eu não tenho tempo pra fazer exercício físico. Como assim? O exercício físico, a alimentação, a qualidade do sono, isso tem que ser primordial, isso tem que vir antes de trabalho. Sabe assim? Porque pra você ter energia, saúde, pra você ter, ser produtivo no seu trabalho, você precisa da base. A base é exercício físico, a alimentação mais limpa possível, o sono, né? Porque eu percebo assim, a organização faz com que uma pessoa... Porque uma pessoa acelerada pode não ser produtiva, se ela não for organizada. Exatamente. Assim como uma pessoa mais tranquila, também pode não ser produtiva, se não for uma pessoa organizada. Ou pelo menos ser taxada de não ser uma pessoa produtiva, por não ter aceleração. Então, acho que são extremos. O planejamento, ele é fundamental nos dias de hoje, com essa rapidez de tudo. Tem que... É o que eu sempre falo com meus pacientes, né? Escreva todos os dias, quando você acordar, escreva. Quais são as atividades que você precisa fazer hoje? É que tem gente que acho que ainda não entendeu o quanto que isso é fundamental, precisa. Sabe? Uma, por quê? Porque quando você escreve, as chances de você esquecer, ou de você desviar do seu caminho, é menor, porque tá ali, você sabe o que você tem que fazer. E outra, quando você vai lá e tica, né, fiz, isso dá emoção positiva. A emoção positiva, ela protege o nosso cérebro, seja qual for a emoção, seja satisfação, seja gratificação, né, gratidão, nossa, acabei essa tarefa. Isso protege, a gente precisa ter pinguinhos de emoções positivas ao longo do dia, ao longo da nossa semana, pra gente proteger o cérebro contra a ansiedade. Porque a ansiedade, ela é uma emoção. Então, a gente não vai se livrar dela, entendeu? Assim como a gente fica triste, fica alérgica, com raiva, a gente se sente ansioso. Porque a ansiedade protegeu evolutivamente a nossa espécie, né? Se você não se sentir ansioso por nada, você pode ficar desprotegido, né? Por exemplo, vou fazer uma apresentação, vou vir aqui, vou vir aqui conversar com vocês. Não me preparo? É um tema que eu não tenho familiaridade, eu não me preparo? Eu posso vir aqui, posso falar uma bobagem? Eu posso vir aqui, eu posso não saber o que falar com vocês? A gente perde o tempo, entendeu? Então, assim, a ansiedade, tipo assim, nossa, eu vou lá falar aquele tema, nossa, né? O que eu posso fazer com isso? O que essa emoção está comunicando? Estude, pesquisa, vai ler, né? Então, você vai conhecer uma pessoa, está ansiosa, se prepare, será que você precisa se cuidar mais? Será que você precisa ler sobre algum tema para você ter um papo legal com a pessoa? E, Paulo, incluir situações boas no dia a dia, né? Faz com que fique, o fardo fica menor de você pensar de mudar essa chave de comportamento. Você fala assim, não, eu tenho que tirar isso, tirar aquilo, aí você vai ficando ansioso para você nem tirar. Agora, você fala, não, eu vou incluir isso que me dá prazer, isso que é bom para mim. Intencionalmente, Carol. Olha só, tudo ali, ó, de forma intencional e estratégica. E hoje, você vai ter aqui dicas importantes na nossa dinâmica para você ter aqui estratégias, sabe? Aqueles pontos, cara, olha, eu preciso mudar nisso aqui, olha, eu preciso melhorar. Vai ter aqui também. E você sabia que o imediatismo pode prejudicar o trabalho? Tem uma especialista para falar logo depois do intervalo, que é rápido e a gente volta já. De volta com Entre Família e hoje falando sobre imediatismo e a gente escorregou o que? Na ansiedade, né? Que é um dos resultados, um impacto, resultado do imediatismo. E jogue a primeira cartela de remédios quem nunca se sentiu ansioso. Fala aí, é isso aí. Com certeza você já passou por essa situação. O problema não é se sentir ansioso, como a Paula já explicou aqui, é um sentimento natural, faz parte, é inerente do ser humano, a ansiedade. O problema é você não identificar, por exemplo, quando você está tendo um transtorno de ansiedade, que é diferente, não um comportamento, mas um transtorno, ou quando você está tendo uma crise de ansiedade. Imagine que você passe por isso mais de uma vez durante uma semana e você não se dá conta, porque você já se acostumou a ficar com falta de ar, a dar uma vertigem, a ter que sentar a todo momento, passar mal, não entender qual é o processo, qual o momento que você está vivendo, o horário, perder uma noção do tempo, da hora, do espaço. Você pode estar tendo um ataque de ansiedade, você sabia? Se você não tratar e não identificar esses pontos, como é que você vai lidar com isso? Você quer entender como é que você faz para lidar com a ansiedade? Bom, é por isso que eu estou segurando aqui essa revista. A revista Sentimentos, a Ciência do Existir. Foca aqui. Olha lá que bacana. Essa aqui é a sua revista. É isso aí. Não fica ansiosa, não. Vou te passar já um número para você pedir, tá? Aqui você vai ter informações sobre ansiedade, depressão e também todos esses termos aliados, uma convivência com Deus. Você sabia que a saúde emocional e a espiritualidade tem tudo a ver? E quem está falando isso não é o pastor da igreja não, viu? Quem está falando isso é uma neurocientista com três pós-doutorados na área. Ela que é a doutora Rosana Alves e tem muita informação, muito conteúdo e decidiu compartilhar esse conteúdo com você através dessa revista. Pede agora essa revista. Vai lá. Zero operadora 12-21-27-31-21. Mudança de comportamento. Para ontem, viu? Você vai também pedir pelo WhatsApp. 12-982-44-4449. E a revista Sentimentos, ela vai quanto? Por quanto? É de graça. Até baixou a ansiedade. Isso. Respira fundo aqui. Repete comigo. Ela vai de graça para a sua casa, para trazer calma, paz, tranquilidade e você entender qual é o espaço que Deus precisa ocupar na sua vida para te trazer saúde mental. Bora lá juntas? Vamos nessa luta? Tamo junto, hein? E vamos voltar aqui para a nossa roda de conversa ainda. Hoje você vai ter dicas importantes e vai entender como o imediatismo pode atrapalhar, inclusive no trabalho, Cris. Verdade. A gente vai colocar mais um ingrediente na nossa conversa. A Pri, né, Priscila Guskuma, você já conhece, é jornalista, ela que é pós-graduada em marketing, tem um instituto muito bacana que leva o sobrenome dela, né, Guskuma, de desenvolvimento humano. E ela deu várias dicas especiais e é muito bacana, é uma forma muito leve, né, de trazer para a gente no ambiente de trabalho, trabalhar essa questão do desenvolvimento. Por muito tempo a gente quis esse perfil imediatista e tal e viu que com o passar do tempo a gente estava trazendo um problema para essa cultura. Mas a Pri vai dar uma apimentada agora na nossa conversa. Priscila, seja muito bem-vinda ao nosso programa, é muito bom te ter aqui sempre. Boa tarde. Boa tarde, Cris, Carol, ótima tarde ao pastor também. Muito bom estar com vocês novamente. Pri, a gente está falando de um assunto que no meio do trabalho, na última década, a gente foi aprendendo a lidar com nós mesmos. A gente queria uma coisa, buscava outra e o resultado do desenvolvimento humano, a gente viu várias empresas colocando lugares para as pessoas dormirem, falando para as pessoas fazendo exercício físico, a pausa dentro do trabalho. Por quê? Porque saiu do bolso também. Alguém que não consegue estar presente ali mesmo, só está correndo. E eu queria te perguntar, imediatismo, mercado de trabalho, como é que é a sua visão nesse quesito? Como que a gente está vivendo agora no auge desse estresse mundial? A minha visão é que hoje a velocidade no mercado de trabalho, ela se faz necessária. Então, antigamente, não precisava fazer tantas coisas ao mesmo tempo para se ter resultados. Então, hoje em dia, as empresas estão muito mais voltadas para resultados e isso faz com que os colaboradores também estejam engajados para esses resultados. Mas eu sou super a favor do equilíbrio. Não é um resultado a qualquer custo. Como que nós podemos fazer com que essas pessoas, esses colaboradores, gerem resultados, mas sem que eles percam ali a saúde emocional, a saúde física, a saúde intelectual, né? Que muitos, eles acabam tendo esse esgotamento mesmo por conta de tantas coisas para fazer ao mesmo tempo. É aquela questão que eu falo, tudo é urgente, né? O que é urgente hoje deixou de ser feito ontem quando era importante. Então, as pessoas vivem sempre na urgência porque elas não fizeram o que tinha de ser feito lá atrás. Agora, Pri, a estratégia, então, é se organizar, né? E aí vem a eureca, né? Que é a pergunta de um milhão de dólares. Como é que a gente faz para se organizar, para dar conta de entregar tantos resultados exigidos pelas empresas? Primeiramente, é entender claramente qual tipo de resultado a empresa espera de mim. Muitas vezes a empresa não passa isso de uma forma clara ao colaborador, só ficar falando meta, 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 mas não fala qual tipo de meta. É meta de vendas? É meta de atendimento? Não coloca especificamente. E aí a pessoa, ela faz, faz, faz. E o pior de tudo, Carol, é que ela tem aquela sensação de nunca ser o suficiente. Sempre tem aquela sensação de frustração, que ela não é boa, que ela não é competente e isso agrava ainda mais esse senso de esgotamento emocional, né? Priscila, qual seria o caminho... Tá. Ok. Priscila, qual seria o caminho, por exemplo, para o empregado, para o colaborador, né? A melhor palavra aqui, diante dessa situação, por exemplo, se não está muito claro como... O que a empresa está exigindo dele? Para que ele não fique também dentro de uma situação, o cara está sendo incompetente? Qual seria o procedimento dele para entender como alcançar essa meta e manter o equilíbrio, que é a sua sugestão? A melhor coisa é a comunicação, né? Ele chegar aí no líder dele ou até mesmo o dono da empresa e perguntar, o que você espera da minha função aqui na empresa? O que eu posso considerar um resultado satisfatório para você? Porque, às vezes, o colaborador, ele até está desempenhando muito bem, mas para ele não receber esse feedback, se está bom ou não, ele acaba achando que não é bom o suficiente. Então, ele chamar o empresário para esse bate-papo ou o líder dele é muito importante para alinhar as mesmas perspectivas. Diante de uma sobrecarga, dentro de uma avaliação dele de uma sobrecarga e o não alcance da meta estipulada, como ele trabalha isso também nesse processo de comunicação? Quando a meta não é alcançada, precisa avaliar vários ingredientes, né? Eu falo internos e externos. Interno. Será que eu não alcancei a meta? Porque eu deixei de fazer algumas atividades que eram importantes e dei prioridade para aquilo que era urgente? Porque eu sempre falo, o que é urgente, ele traz um resultado momentâneo, do agora. Aquilo que é importante, são as atividades importantes, ela vai trazer resultados a médio e longo prazo. E aí, esse é o fator interno, o fator externo. Faltou algum apoio externo ali, sistemas, faltou condições de trabalho, então é analisar esses dois pilares, interno e externo. Pri, vou te fazer uma pergunta. Tinha muita gente que tinha o sonho de fazer o home office e chegou, né? E a gente sabe que essa velocidade com que a pandemia nos colocou, home office é uma palavra agora, não é mais nova, assim como pandemia, Covid-19, a gente emerge na cultura no momento. Só o que acontece é o seguinte, a gente não tinha noção do que era o home office, né? Ah, eu tenho vontade de trabalhar em casa. Mas chegou em casa agora, às vezes não tinha a estrutura correta, às vezes também no cônjuge, o marido estava também e ela tinha o sonho de trabalhar em casa sozinha, não com o marido em casa, com o filho, com o cachorro, com o vizinho gritando e tal. Então, um exemplo, vendo agora a poeira que está baixando, graças a Deus a gente está recebendo as vacinas, em breve a gente vai ter um fluxo do novo normal, ele veio para somar, aí você falou de uma palavra equilíbrio, será que a gente vai ter que ter um equilíbrio para lidar com esse home office e ter essa saúde mental ao mesmo tempo corresponder ao que a gente tem em casa com as questões e as tarefas do trabalho? Com certeza, o equilíbrio ele é fundamental, né? Principalmente se nesse home office você vai ter outras pessoas ali dentro da tua casa, precisa ali ter uma divisão de tarefas, uma divisão de horário. Muitas pessoas, Cris, passaram a trabalhar muito mais no home office do que quando elas estavam trabalhando presencialmente. Um dos motivos é a falta da administração do tempo. Então, a pessoa acorda cedo, começa a trabalhar e o filho chama, ela para e ela começa a se distrair durante o dia e aí quando vai ver oito horas, dez horas da noite ela ainda está trabalhando. Então, eu sempre falo o seguinte, olhar a quantidade de horas, mas a qualidade de entrega com que a pessoa tem ali dentro do dia a dia dela. Então, assim, organizar com os parceiros ali dentro de casa um cronograma, entender também o que a empresa espera de resultado de você é muito importante. Muitas vezes, eu já peguei vários, tá? Vários colaboradores, eles têm a síndrome do impostor. O que é a síndrome do impostor? Eles acreditam que não estão fazendo o que deveria ser feito, porque está sobrando horas. Eles não sabem o que fazer com essas horas e eles acabam o quê? Se mantendo ocupados e não produtivos, que é uma grande diferença, né? As pessoas que são ocupadas o dia inteiro e as que são produtivas. Eu sempre falo, o sucesso chega para quem é produtivo, não para quem é ocupado. As pessoas ocupadas sempre estão ocupadas para ler um livro, fazer uma atividade física. Nunca tem tempo para nada, né? Muito bem. Pri, brigadão aí para você tirar um tempinho para a gente. Inclusive, a síndrome do impostor, você procura depois no NT Play, você que está em casa. A gente fez um programa especial sobre isso, fantástico. Coisas que eu mesmo não sabia. Às vezes, a gente pode ter esquisito. Dá uma avaliada lá. Pri, obrigado, viu? Um grande abraço. Beijo para vocês. Ótima tarde. Olha, muito bacana o que a Pri falou. Esse negócio do ocupado e não produtivo, cara, isso é muito interessante. E outra, o pastor colocou uma questão. Primeiro, eu posso estar vivendo num mundo, mas as pessoas têm outras expectativas sobre o que eu sou ou o que eu imagino que eu estou fazendo. E aí ela colocou equilíbrio. Então, eu acho que eu coloquei duas pontes que eu peguei ali. Primeiro, você tem que saber para onde a empresa, o que a empresa quer de você, para onde ela está indo, né? Para onde você está indo junto com a empresa e te achar naquele momento um equilíbrio. E aí o pastor colocou essa questão da Pri ali, que na verdade, será que eu estou muito ocupado? Quem está ocupado não consegue progredir, né? Então, foi fantástica a questão dessa visão. Por cair na frustração. E por cair na frustração, muitas vezes a pessoa vai cometer o erro de não cuidar dos pequenos detalhes, como alimentação, por exemplo. Quando você está frustrado, é muito mais fácil você recorrer a alimentos gordurosos e calóricos, né? Para te abraçar naquela hora que você está frustrado. O fato de você fazer isso de forma recorrente, o açúcar, o carboidrato, aquele nutriente, ele vai inflamar o seu corpo e ele vai fazer com que você fique mais ansioso. Então, você entra num ciclo vicioso. E mesmo a corrida, né, Paula? Por exemplo, se eu estou correndo, eu não consigo parar para fazer uma refeição tranquila, que são detalhes essenciais no processo da produção. Essenciais. Eu paro. Esse é o meu momento. Quanto tempo eu tenho de almoço? Qual é o meu momento para isso? O que eu vou comer nesse momento? Não, muitas vezes a pessoa até tira uma hora de almoço, mas está comendo e mexendo no celular aqui. Comendo e mexendo no celular aqui. Entendeu? Assim, não presta atenção no que está comendo, não percebe. Aquilo que eu falo do que a Patrícia sempre brinca, né? O banho, você sente o cheiro do sabonete. É isso. É você estar onde você estiver. Seja o que você estiver fazendo, é você estar presente ali. Então, está numa refeição, se você está mexendo no celular, você não está presente. Você pode engasgar, pode... Nem sabe, o cérebro não dá tempo nem de, sabe assim, de digerir, de entender para dar aquela sensação de saciedade. Você come mais do que deveria. Eu estou para estudar nutrição psiquiátrica, porque a alimentação, ela tem tudo a ver com as nossas emoções. Tudo a ver com doenças, depressão, né? Então, assim, você entra no ciclo, porque aí você está ansioso, você vai e come qualquer coisa rapidinho. Daí, essa coisa que você comeu rapidinho, ela vai ativar o seu sistema inflamatório, vai te ativar as inflamações e vai fazer com que você fique mal. E aí, você fique mal, você quer outra coisa rapidinho para tirar você do ficar mal. Você vai de novo para... Entendeu? E aí, isso vai virando uma bola de neve, que olha, só de falar já é cansativo. Imagina viver isso. É um ciclo, é um ciclo muito complicado. E é o seguinte, você está abrindo o coração. Vamos falar mais sobre esse assunto? Quero chamar você aqui para a nossa conversa. Vamos de interação agora? Na tela, a primeira interação nesta tarde. E quem vai abrir a interação aqui é a Miriam. Olha, eu sou super imediatista, tenho que assistir e fazer vídeos para trabalhar. E é tudo na velocidade 2, né? 2.0. Às vezes, eu até fico no 2.0, né? Ela está falando lá, né? E ler, desenvolver uma leitura rápida. Cursos são todos feitos numa tacada só para mim. É só para ontem. Estou tentando me policiar, mas não é fácil. A frustração é muito grande quando não consigo terminar algo. Mas tem um lado oposto. Percebi que às vezes fico procrastinando tarefas, pois sei que o processo será árduo. Então, a Miriam, ela está nesse ciclo, né? Miriam, é. Está num ciclo de... E não é fácil mesmo. É isso mesmo. Não é fácil. Então, assim, não se sinta culpada porque está difícil, porque não é fácil. Mas que bom que você percebeu a necessidade de desacelerar, pelo menos que você percebeu que você está acelerada, né? Acho que é um primeiro ponto. A gente não consegue cuidar de uma coisa que a gente não percebeu a necessidade de cuidar daquilo. E aí, a partir do momento que você agora percebeu, que você está vendo, que daqui a pouco começa a trazer problemas gastrointestinais, que isso é a primeira coisa que acontece dentro de um quadro de ansiedade, né? Dor de cabeça, algum problema de pele, começa assim. Então, assim, o que fazer? Planejar essa rotina, priorizar, né? Faça uma lista de quais são as suas prioridades, aonde que o exercício físico vai entrar, essa alimentação. Então, assim, é o que a gente vai conversar depois na dinâmica, né? Porque fazer com que a sua rotina tenha momentos de autocuidado, isso é fundamental para você desacelerar. Fazer com que a sua rotina tenha momentos de autocuidado. Essa é uma frase para a gente guardar. É o se incluir na agenda. Exatamente. É, porque a agenda tem muitas pessoas. Boa, boa. Você tem que estar lá na agenda. Fique uma na agenda. Pronto. Seja generoso com você mesmo. E é a primeira lá na agenda. Estou aqui, ó. É, se não comentem muito, eu estou aqui, ó. Dê carinho para você. Dê carinho. Não daqui a dois meses. Estou hoje. O problema todo é você marcar com você mesmo e você não ir. É isso. É o que acontece. Eu marquei comigo mesmo. Não estou aqui e vou embora. O Gris, só vou daqui a dois meses. Pronto. Isso foi uma dica para mim, né? É a frase. Eu estou falando daqui a dois meses, o rapaz, essas coisas que eu estou fazendo, vai parar. O volume é para o volume. Passou dois meses. Passou depois, passou daqui a dois meses, mas aí eu passou... Você falou mês passado, hein? Mês passado você falou que tinha dois meses. E foi forte. Você nem viu que já passou. Não, eu cheguei em casa e falei com a minha mulher. Esse rapaz faz dois meses que eu estou falando que faltam dois meses e nunca chega. É complicado, porque às vezes o volume ultrapassa a sua capacidade. Pronto, assim, é isso. Então, às vezes você está achando, não, mas eu estou trabalhando. Não, você não está patinando. Está dentro da agenda. Já está tudo certo, só que está além da sua capacidade. Vamos analisar, então, o autoconhecimento? Bora juntos aí. Vamos aprender juntos, porque aqui está todo mundo no mesmo barco. Bora para o intervalo. É rapidinho. Na volta tem o quê? Dinâmica aqui para você entender como é que você vai incluir uma situação agradável e menos imediata no seu processo todo, que não é fácil, não. Bora para o intervalo. É rápido. A gente já volta. Muito bem, estamos de volta. Geração Miojo, tudo para três minutos, né? Agora você pede no celular, a pessoa namora no celular. Rapaz, acabou o celular, acabou a vida. Será que existe vida além do celular? Mas olha só, dicas especiais. Sabe aquela que você pega e faz assim, olha? Cara, valeu a pena. Nós temos aqui quatro hábitos que intensificam a sua ansiedade. Cris, você vai fazer uma leitura do meu cérebro? O seu cérebro está aqui na nossa mesa. Olha aqui. Preparamos aqui. O meu também está aqui. A Paula, a nossa especialista aqui com a gente, a nossa psicóloga. E a gente vai falar um pouquinho desses quatro hábitos aqui. Claro que existem outros, mas digamos assim que seria uma base, né? Que intensificam. Então vamos analisar. Todo mundo tem um pouco disso aqui. A gente tem que dar jeito. Então, Paula, primeiro ponto aqui. Inclusive o pastor estava falando, Carolzinha também. Falta de rotina. Sem planejamento, Cris. A pessoa não saber o que ela tem, quais são as prioridades, quais são as tarefas do dia. Isso é enlouquecedor para qualquer pessoa. Então, o que fazer? Acordou? Faz uma listinha ali. Quais são as minhas prioridades? O que eu tenho para resolver hoje? Ah, tenho que passar roupa hoje. Tenho que entregar um relatório hoje. Tenho que estudar tal coisa. Você falou do seu estilo, né? Você trabalha semana e dia. Como é que funciona? É, eu, para mim, porque isso daí é muito individual. É particular. Mais um exemplo. Para mim, funciona assim. Eu monto a minha agenda semanal, então eu tenho um panorama geral da minha semana. Eu sei o dia que eu vou para o consultório, o dia que eu vou atender online, o dia que eu tenho que fazer o X, Y e tal. A administração minha com os meus filhos, né? E aí, por dia, eu escrevo o que eu tenho que fazer hoje. Hoje. Então, hoje, hoje... Você escreve o que você vai fazer hoje, você escreveu ontem. Não, eu escrevo de manhã. Ah, cedo. Eu acordo, tomo o meu café e pego um papel lá, minha agenda e anoto lá. Eu sou o contrário. Eu escrevo de um dia para o outro. É, pode ser também. É. Não tem uma regra. Sim. Com tanto que você escreva. Faça, né? É, que você escreva. Por quê? Porque isso te ajuda a ser um orientador, então você não se perde. Cris, se eu não anotar, eu falo com você agora aqui, falando, Cris, vou te enviar um negócio no WhatsApp. Se eu não anotar, eu não te enviar na hora daqui cinco minutos, eu não vou mais. E é mais fácil de dizer não. Sim. Se você tem algo anotado, você fala, ó, quarta-feira não vai dar, porque eu tenho isso, isso e isso. Exatamente. Tem pessoas que não falam motivo. Eu gosto, às vezes, para a pessoa não achar... Tem várias coisas que você faz ao mesmo tempo, vários vetores, né? Que você tem na sua linha. Então, é mais fácil dizer não, eu já tenho compromisso nesse dia. Então, mas a tarde não. É justamente amanhã, tarde, preenchido, mais fácil. Não, e vamos pegar exemplos práticos, assim, ó, tô pensando no consultório, né? O que eu escuto muito, às vezes, mãe. Mãe tem, fala assim, nossa, preciso marcar médico para os meus filhos. E se você não pegar e não anotar, pelo menos, assim, ó, médico, pediatra, vai passando semana, duas semanas, passou um mês e você não levou lá o resultado do seu filho. Sabe o que acontece com o cérebro? Olha aqui, eu tô aqui, ó. Ó, vamos colocar esse ingrediente aqui, falta de rotina, olha o jeito que a gente tá. Olha o cérebro, vamos lá, estamos com a psicóloga que vai falando, pode falar. É, e então, assim, ó, outra coisa que é importante é você conhecer o passo a passo, né, do que você precisa. Então, vamos pegar esse exemplo do médico. Se você precisa marcar um médico, mas você não é um médico que você tá acostumado a passar, pega lá, vai, pesquisa no Google, no livrinho do convênio, seja o que for, o nome do médico, o endereço, o telefone. Por quê? Porque você se prepara pra deixar tudo já prontinho pra você ligar e marcar a consulta. Muitas vezes você fala assim, nossa, preciso marcar médico, mas nem sabe aonde, qual o médico. Então, esse passo a passo, ele também é importante, tá dentro do planejamento da rotina. Dentro do meu planejamento e da diretora, nós temos um outro passo pra dar aqui. Passo importante, hein? Sedentarismo tá aqui? Falta de rotina. Falta de rotina é aqui? Essa falta de rotina. Falta de rotina. Essa falta de rotina, ela é o quê? É você ter hora pra dormir. Olha isso. Mas aí o pessoal fala, mas hora pra dormir? Eu tenho 40 anos aqui. Tem que ter. Você tá pensando, o que eu sou? Criança? Não. Infantilidade é você não ter uma rotina, meu querido. É você ter hora pra comer, né? As pessoas muitas... Por quê? O que que acontece? Quando você não tem hora pra você fazer as atividades básicas, né? Que é dormir e comer, o seu cérebro, ele entende que você tá em uma situação assim, inusitada. Que a qualquer momento, alguma coisa ruim pode acontecer. Isso vai te gerar ansiedade. Então, se você sabe, não, meio dia eu vou sentar e eu vou almoçar. Dez horas da noite eu vou deitar e eu vou dormir. Então, o seu cérebro fica mais assim... E vou te perguntar. Uma mãe tá acompanhando a gente, uma vovó e tal. Ela tem que lidar com a rede de apoio que cada um acorda num horário. Ela tem que começar dando o exemplo? Como é que funciona? Ah, com certeza. A gente sempre começa por nós mesmos. E vou dizer mais aqui pra você. Tudo dá certo na primeira semana ou não? Não. Demora um pouquinho? Por quê? Por quê? É até que tudo se encaixe. Você se acostume com o próprio hábito novo, né? Então, precisa persistir. Então, eu vou dizer uma coisa pra você, ó. Você ter a rotina, não desiste. Quem tem uma rotina começou. E começa escrevendo básico. Às vezes tem pessoas que... Ai, não. Começa. O que eu vou fazer pela manhã? No trabalho? Você vai ver o time. Porque o pastor falou uma coisa muito importante. Às vezes a pessoa acha que tá num corre-corre e não sai do lugar. Entendeu? Então, é legal você ter esse planejamento e a sua rotina. Começa por você e vai incluindo aquele que tá aberto. Porque quem vê resultado, vai ver que você tá o quê? Mais feliz. Tá comendo melhor. Você fala, gente, o que aconteceu com essa pessoa? É o mínimo de previsibilidade, né? Pelo menos o mínimo que é a hora de comer e a hora de dormir. A gente precisa ter pro cérebro ficar assim, ufa, tô seguro. Depois vai colocando as coisinhas. Depois você vai ver que vai virar um hábito. Um hábito. Você anotar e ter sua rotina aí. Isso mesmo. Mais um passo. E agora? Ah, aqui ó. A alimentação e o sedentarismo. Mas eu vou dizer uma coisa. A pessoa que não tem rotina... Não vai ter. Não vai ter, porque acontece o seguinte. Sabe o que aconteceu? Uma coisa anda pra outra, ó. Eu já tive problema com isso. Eu fazia 200 quilômetros por dia em um trabalho. Cheguei a 114 quilos. Como eu não colocava almoço na minha diária, o que eu fazia? Eu marcava uma reunião, às vezes, porque o cliente só podia se reunir a 1h30 da tarde quando eu saía de programa X. Sabe o que aconteceu? Foi indo. Eu ia comendo no caminho. O que você come no caminho? Fast food. Aí você almoça no caminho, nem sabe a quantidade, tá dentro de um carro, parou. Pois é. O que que acontece? É um ciclo vicioso. É um ciclo vicioso. Perigoso, viu? Opa, até caiu aqui. Daqui a pouco ela levanta. Vamos lá. Isso aqui é vermelhinho, hein? O que que vai acontecer aqui? Isso, gente. Isso aqui é caso de vida ou morte, essa questão da alimentação. Ó, sim. Já deu uma dor de cabeça aqui, nesse momento. Nesse momento, eu queria que você falasse com o pessoal de casa. O cérebro, ele já começa. Imagina uma pessoa aqui, ó. Vamos relembrar aqui, pra depois ir no nosso último tópico, tá? Olha só aqui, então, ó. Dia sem planejamento. Comecei a alavanter, o que vinha na minha mão, quem gritar mais, quem não chora, não mama. Quem grita mais, recebe. O cara desorganizado é esse. Dá pra ter pra procrastinar. Não tem rotina, porque quem grita mais mesmo, leva e eu vou criando o que vai vindo. Isso. Automaticamente, eu me alimento mal. Não tomo água necessária. Não pratico atividade física. E outra, pelo jeito do andamento, eu fico refém da minha mente, porque a minha mente já tá trabalhando errado. Eu não vejo alternativa, eu tô ansioso, inclusive aquele time pra poder, aquela garra não tá vindo. Mas eu tô comendo, tá comendo o quê? Que hora você tá comendo? E ato das refeições. Então, nesse momento, o cérebro tá um caos, né, Paula? E aí, a pessoa vai comer desse jeito aqui, ó. Olhando o celular, mexendo no celular. Nossa, deixa eu responder uma mensagem, ó, dou uma mordida aqui, ó, e respondo uma mensagem aqui. Não é assim? Já fez isso, né? Já fiz, já. Quem que nunca fez? Eu já fiz também. Esse é o quarto ponto? Normal, é o uso excessivo de telas. O uso excessivo, não, por favor, me passa aqui. Você sabe que tem uma pesquisa aí que fala que os brasileiros, eles estão consumindo telas, coisa de 5 horas por dia? 5 horas por dia. Muita coisa. A gente tá em segunda, só pede pra Tailândia, né? É muita coisa. Estamos no segundo lugar do ranking. E agora, você pega alguém que não tem rotina, não tem organização, come mal e outra. O único momento que ele consegue ainda sair desse ósseo, porque a pessoa ansiosa, o ósseo faz mal, porque ela não tem tempo pra nada. A gente tem que ter tempo pra não fazer nada. Claro. Mas aquilo tá incomodando, o cérebro tá num caos. Aí o que acontece, vamos fazer o seguinte. Eu começo a fazer o seguinte, eu começo de manhã, em vez de fazer minha meditação, tô no celular. À noite, em vez de falar com as famílias, o tempo do coração e tal, tô aonde? Vou comer e mexendo no celular. O que acontece? Ah, mas eu tenho que ter um tempo pra curtir. Eu olho uma série, começo a maratonar. Olha só o cérebro. Olha o cérebro. Gente, olha o que tá acontecendo com o cérebro. Cara, parabéns pra nossa produção aqui, ó. Parabéns. Parabéns pra nossa produção, porque essa química aqui, meus queridos, olha o que acontece com o cérebro. E a gente colocou quatro pilares, mas esse ciclo pode se ramificar por outros quesitos, né, dentro de casa. Mas esses são os básicos mesmo. Fundamental. Vou fazer uma pergunta. O pessoal tá de casa agora. Olha, Cris, isso foi um retrato do meu cérebro. Pergunte pra Paula agora. Pergunta, pergunta, vou tirar aqui da frente do cérebro, ponto. Diretora manda aqui. Põe aqui, Cris. Coloca do ladinho, é verdade. Tem um ladinho certo aí. Meu cérebro tá assim, Paula. E agora? Não tenho mais esperança? Não tem como? Tem, opa, a partir de agora. Próximo horário de refeição? Não, seis horas, né, sei lá, seis horas vou comer, dez horas que seja, vou deitar e vou dormir. É começar a fazer, Cris. É colocar em prática aquilo que você escuta, o que você tá aprendendo aqui, né, então é começar a fazer. Amanhã, você já planeja. Outra coisa, deixa um caderninho do lado da sua cama, tá lá rolando pra lá e pra cá, pensando, nossa, amanhã tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Anota, tira da cabeça, põe pro papel, deixa a preocupação lá, pra você tentar relaxar e tentar dormir bem, né. Aí, de manhã ou na noite anterior, já planeja, amanhã eu vou resolver isso, porque é muito satisfatório você resolver as coisas. Tanto horário de sono. Vou fazer uma higiene do sono, olha, duas horas antes de dormir não vou pegar mais em tela, vou resolver tudo que tem que resolver. Não é fácil, sabe por quê? Aquele barulho, trim, o celular, o dedo, o dedo, você já gastou um pouco do teu dedo, de tanto rolar. Essa notificação tem que tirar. Tem que tirar. Celular tem que carregar fora do quarto, a gente já fez aqui várias... É, você pode ter um horário pra você pôr no modo avião. Põe um horário, põe no modo avião o seu telefone, só amanhã você vai olhar de novo o celular. Notificação tem que tirar mesmo pra durante o dia, viu, Cris? Sim. Notificação atrapalha a gente. Reunião. A gente tá trabalhando e tá rápido. Estudo, você que faz estudo online, rapaz, coloca um celular do lado no WhatsApp, você não consegue fazer uma prova. Vamos fazer o seguinte? A gente tem que te ouvir. Paula, você vai pro cantinho da TV, eu fico desse lado aqui, o povo de casa deve estar participando e outra, isso não quer dizer que nós somos santos aqui, né, Paula? Claro que não. Você tem celular, você tem filho, apesar de você estudar a psicologia, se formar em psicologia, atuar há anos, você não deixou de ser humana e luta também com as redes sociais e tudo, mas se não colocar, você mesmo fez uma reeducação alimentar que nós acompanhamos aqui. Exercício físico. Quantos quilos você perdeu? Nove quilos. Nove quilos. Mudou o visual, você veio, né, gostou dos elogios que você recebeu. A energia. Energia pra atender as pessoas. Bom, então vamos lá, vamos aproveitar então, ó. Todo mundo tá nesse caminho. Pega essa mão, vamos junto. E você quer falar, quer uma ajuda psicológica? Aqui você tem consulta grátis. Na tela agora, a sua participação. Dórica, abra o coração. Parabéns pelo programa. Descobri vocês na semana passada. Que legal, Dó! Sobre o tema de hoje, eu sempre me considerei imediatista. Mas agora que tenho netos, adolescentes, percebi que nem sou. E outra, falando em neto e tal, a gente tem que se preparar também pra chegar nesse time, pra você poder curtir, pra você ter o time de ser vó mesmo, né? O pessoal até brinca, olha, o pai educa, os avós estragam. Que na verdade é aquele momento que você não precisa estar educando, né? A gente tem que aproveitar o tempo de ser pai e mãe. Também. Que é o agora. Pra chegar, né? A Dórica teve esse papel de mãe durante um tempão, agora tá curtindo essa questão toda com os netos, né? Só pra minha dela aí, ó, que linda. E é legal você chegar nesse time, olhar pro relógio sem arrependimentos. Mas o que ficou pra trás também, você tem que aprender a se perdoar, né? Porque você vive com isso no presente, parece que aquilo fica remoendo. E parte das suas 24 horas são pra quê? Pra reclamar de algo que você não consegue mudar, que é o passado. Mas, Dórica, obrigado, viu? Que seja a primeira semana de montes que você passa com a gente. Agora, a Celina Meira. Infelizmente, sou imediatista. Detesto esperar e não gosto de fazer alguém me esperar. Sofri muito com isso. Celina, nós somos, né? Não precisa se culpar tanto assim, porque nós vivemos numa era imediatista, né, Cris? O que a gente tá tentando falar aqui pra você é desenvolver esse hábito, desenvolver esse comportamento de desacelerar dentro de um contexto acelerado, né? Então, assim, se perceber acelerado é o primeiro passo, né? Porque a gente vive mesmo, a gente meio que acompanha o que acontece. Mas a gente precisa priorizar algumas coisas, né? Como esses quatro comportamentos que a gente falou aqui, pra que você tenha qualidade na sua saúde, mental e física, né? Muito bem, Celina. Vai dar jeito, viu? Calma, todo mundo tem um pouquinho, vá ajustando as coisas. Olha, tem problema em dirigir trânsito. Às vezes, acordar um pouquinho mais cedo faz um bem, sabe? Que aí você deixa o sinal ali, tranquilo e tal. Às vezes, morar um pouquinho mais perto do trabalho. Vê o que você pode melhorar. E outra, condicionamento mental. Procure uma profissional pra te ajudar com os gatilhos. Você vai ver o quanto que, afiando o machado da mente, você vai cortar mais madeira por aí. A Shirley, Boa Vista, um abraço aí pra Boa Vista. E ela fala o seguinte, Eu trabalhava como professor em um horário e no outro de confeiteira. Muitas vezes, até alimentação as pessoas me davam na boca, porque eu não tinha tempo. Mas, graças a Deus, eu tenho um marido muito tranquilo que puxava o freio de mão. Apesar dele ser policial, olha que interessante, tem uma rotina, né? Vários turnos diferentes. É super tranquilo. E muitas vezes me passava o apoio necessário pra eu vencer as dificuldades do dia a dia. Ainda bem que aposentei. Um exemplo. A rede de apoio, nesse momento, é legal, porque é aquela pessoa que te ama e consegue te dar algo genuíno, né? Tem gente de fora, olha que legal. E às vezes dá uns elogios que atrapalham. Olha a guerreira. Pois é. É a guerreira, que legal. E a pessoa tá em sofrimento nesse momento, ela tá em guerra contra o relógio, né? Mas a rede de apoio é especial, né? A rede de apoio, ela tem uma peculiaridade, né? Quando ela é pequena demais, ela é ruim, porque tem poucas pessoas pra ajudar. E quando ela é grande demais, ela é ruim também. Porque daí a pessoa tá aqui falando assim, ah, não, mas ela tem fulano lá que pode ajudar ela. E o fulano tá pensando que, ah, não, mas ela tem a ciclana lá que pode ajudar ela. E acaba que ninguém ajuda, né? Então, assim, é sempre legal você olhar, perceber quem são as pessoas que fazem parte da sua rede de apoio. Se você perceber que ela é pequena demais, busque por alguma atividade que você possa entrar e conhecer mais pessoas, pra que daí essas pessoas também se tornem rede de apoio. E se a sua rede de apoio for muito grande, é importante você conversar com os seus mais próximos pra fortalecer mais esse vínculo, pra você não ficar sozinha. Super interessante. Você viu aí? Até o tamanho da rede de apoio é importante o seu posicionamento. Vamos fazer o seguinte, a gente vai pra um breve intervalo. A Paula continua aqui, pra você mandar a sua pergunta, já mandou? 12983150249. Tem mais dicas especiais que tá todo mundo dentro desse saco aí, tá? Do imediatismo. E cada um vai ter que lidar. E a gente não pode tapar o olho com a peneira aqui, ó. Abre o olho, não troca de canal. Depois do intervalo, a gente tá de volta. De volta aqui com Entre Família. Olha, hoje falando sobre imediatismo e deu um show aqui com essa dinâmica, hein? O cérebro entrou num burnout, parecia isso aí, explodiu o cérebro literalmente aqui no Entre Família. Eu espero que isso não esteja acontecendo com você. Isso pode acontecer muitas vezes quando a gente não sabe pra onde tá indo. Você viu aqui que as dicas, né? Planejamento e tal. Cara, mas eu tento planejar, me organizar. Mas parece que falta mais. Parece que eu preciso entender qual é o meu objetivo de vida. Pra saber exatamente pra onde eu tô indo. Tô planejando o quê? Só o meu dia, minha semana. Minha semana tá me levando pra onde? Pra onde é que esse mês tá me levando? Porque às vezes a gente tá pensando só aqui, ó. Curto prazo, pequeno prazo. E a sua ansiedade tá ligada a algo maior. Vamos entender quais são os objetivos? Como traçar esses objetivos e ampliar as possibilidades pra você alcançar esses objetivos? Bora lá, então. Tem aqui mais um episódio do quadro Educação é de Casa. Vamos assistir juntos. Olha só esse verso. Em seu coração, o homem planeja o seu caminho. Mas o Senhor é que determina os seus passos. Você consegue se lembrar onde estava exatamente um ano atrás? Quais eram seus planos? Quais eram as suas expectativas? Tinha viagem marcado? Casamento agendado? Iria começar o seu próprio negócio? Ou entrar de vez na academia e perder aqueles quilinhos tão indesejados? Tudo parou. E o novo normal, que não tinha nada de normal, chegou. Acelerado e restritivo. Restringiu a liberdade, os abraços, o olho no olho. E como tudo na vida, o que é escasso passou a ter valor. A quarentena trouxe a oportunidade de valorizar o que e quem realmente importava. Não, não foi só a rotina de higiene com máscaras e álcool que mudou. A nossa perspectiva mudou. Mas sabe o que é fantástica? No meio de tantas modificações que o distanciamento trouxe, algo continuou presente, constante. A nossa casa. E você pode dizer, bem, mas a nossa casa também mudou. Ok, as atividades que realizávamos nela podem ter mudado. Mas a essência continua a mesma. Com a pandemia, a casa virou escola. Mas a educação sempre veio de lá. A casa virou proteção. E lá sempre foi a morada do acolhimento. Casa passou a ser o único lugar seguro em que podíamos tirar as nossas máscaras, respirar aliviado e dizer, cheguei em casa. Mas o lar sempre foi o lugar onde você podia ser você mesmo. E agora? Acho que nunca havíamos esperado tanto por um ano novo. E é como se, no imaginário comum, a contagem regressiva fosse os últimos 10 segundos da pandemia. Como se, no Réveillon, as ondas do mar pudessem levar todas as lembranças ruins do que se passou. Mas não foi bem assim. A verdade é que cada um leva consigo as perdas e ganhos de um ano atípico. Enquanto alguns foram paralisados pelas dificuldades, outros se reinventaram. Alguns usaram 2020, que passou, como desculpa. Outros como oportunidade. Quais propósitos você tem pra 2021? Propósito. Segundo o dicionário, é a intenção de fazer algo. Projeto, designo. Aquilo que se busca. Um objetivo, uma finalidade, um intuito. Um dos meus propósitos este ano é perder todos os quilinhos que ganhei na quarentena. E eu sei que eu não fui a única, tá? Agora é hora de entrar em forma. Como que eu vou fazer isso? Praticando exercício físico. Nada de dieta maluca. Muito menos de remédio pra emagrecer. O exercício físico é de graça. E quando realizado de forma regular ou frequente, estimula o sistema imunológico. Ajuda a prevenir doença, que é o que nós queremos e muito. E modera o colesterol. Além disso, melhora a saúde mental. E ajuda a prevenir até a depressão. Ou seja, bem-estar, disposição, saúde física e mental. É ótimo ter metas anuais para cumprir. Mas precisamos muito mais do que isso. Todo ser humano tem a necessidade de descobrir o seu propósito de vida. A falta disso pode levar a vários males. Como desânimo, ansiedade. Pessoas sem propósito estão constantemente insatisfeitas consigo mesma e com o mundo. Não conseguem equilibrar a vida pessoal com o trabalho e têm relações sociais frágeis porque falta algo. A palavra propósito vem do latim e quer dizer colocar à frente. É o que nos move, o que nos inspira. Podemos traçar muitos objetivos e fazer listas incontáveis de promessas. Mas sem um propósito. Não chegamos a lugar nenhum. Você consegue imaginar aonde quer estar daqui a um ano? Eu poderia te dar 365 dicas de como chegar lá. Mas nada vai funcionar se você não decidir levantar e caminhar. Um dia de cada vez. Começando por hoje. Para obter resultados extraordinários, precisamos começar a viver o ordinário. O quanto caminhamos hoje é o que vai dizer em que lugar estaremos amanhã. Por isso, não desista no percurso. Se em algum momento não conseguir mais correr, ande. E se não for possível mais andar, rasteje. Mas continue. Disciplina e persistência são necessárias. Sem elas, você pode até planejar ou começar a executar. Mas nunca vai chegar lá. Não existe fórmula mágica. Ninguém poderá trilhar o caminho por você. A jornada em busca de sonhos e realizações é sua. E ela deveria acontecer todos os dias. Mas, em época de exposição de troféus, perdemos tempo demais parando e admirando os outros subir no pódio. Falando nisso, posso te pedir um favor? Não compare sua trajetória com a de ninguém. Cada pessoa tem um passo diferente. Mas todas são capazes de alcançar a linha de chegada. Isso porque todo ser humano tem algum tipo de habilidade que o diferencia dos demais. Aprimore as suas. Não fomos feitos e nem merecemos viver na mediocridade. Andar sem um propósito é como ver um atleta de alta performance tentar ganhar ação silvestre em um preciclo. Livre-se de tudo o que te atrapalha e corra com perseverança a corrida que te foi proposta. Prepare-se. Estude. Leia. Se exercite. Descanse. Invente-se. E se for preciso, reinvente-se. Explore todo o seu potencial. Viva a vida plena e abundante que Deus, o nosso Pai, tem pra você. Calce os seus tênis. Planeje seu caminho. E corra como se a vitória dependesse exclusivamente dos seus esforços. Mas não se preocupe, que o Senhor vai cuidar dos seus passos. Legal, hein? Legal. Você estava esperando esse... Não é por acaso, não. Esse recado é pra você. Vamos lá. Amarrar os cadastros aí e Deus vai te ajudar junto com as suas escolhas. Deus sempre respeita o teu livre-arbítrio, mas que a sua vontade possa estar no colo do Pai. Que versículo especial. Pastor, eu até estava comentando esse versículo. Eu gosto, eu acho que eu já devo ter citado aqui, de um pensamento que diz que, dois, né? Deus trabalha através da nossa vontade e nós somos arquitetos do nosso destino. Ou seja, existe destino? Não, não existe destino. Eu sou arquiteto das minhas ações futuras. Ou seja, eu faço as escolhas. E aí, a determinação dos passos, que foi o texto que ela usou no começo, é eu me submetendo a Deus, a minha vontade. E eu queria aproveitar e fazer um ganchinho aqui. Faça. Posso fazer um ganchinho? Até dois, professor. Da questão da... Algumas coisas aconteceram com a gente pós-pecado. A ansiedade foi uma delas. O medo, por exemplo, foi uma delas. E essas são ações divinas, nesse processo de adaptação que o ser humano teve que ter pós-pecado, como uma forma de proteção. Isso. Isso é positivo. Aquela coisa da ansiedade, você citou, né, Paulo, em algum momento. Ansiedade positiva, assim, poxa, eu vou para o programa. Eu tenho que me preparar para esse programa. Eu tenho que me organizar, como a gente viu ali a dinâmica. Então, são proteções que Deus criou para nós pós-pecado. E aí, o plano de Deus, de me salvar, inclui essas proteções. Então, eu tenho que olhar nesse âmbito aqui. Muito especial, né? Entender que a gente não está sozinho. Eu acho que esse é o ponto principal, primordial de você caminhar com tranquilidade, com menos ansiedade, você entender que não está sozinho. Exercer a confiança, ó, fator protetivo contra a ansiedade, viu? Confiança naquele que não vai te soltar. Bora lá. Agora, sabe o que eu não solto? Eu não solto você. Não, aqui é todo mundo junto. Aqui, ó, segurando a mão do outro até o final desse programa aqui. Vai lá. Você na tela, abrindo o coração aqui para a gente, falando suas preocupações. E a Paula está aqui. O Iliane Alassi, abrindo o coração para a gente, olha, tive esgotamento mental. Que isso, menina? Olha, saí do trabalho e hoje me sinto paralisada, com receio de voltar a trabalhar e passar por tudo isso novamente. Como devo pensar em relação a voltar a trabalhar, Iliane? Chegou naquele esgotamento lá que a gente viu na dinâmica. Inevitável indicar psicoterapia, né? Buscar uma avaliação médica, uma avaliação psicológica, porque pelo jeito que ela está falando, está precisando de um tratamento ali, né? Mas saiba que o enfrentamento, ele é necessário também, né, pastor? A gente, para a gente vencer alguns traumas, alguns medos, a gente precisa se expor gradativamente a essas situações. Então, será que de repente começar a montar um currículo de novo já não pode ser um pequeno degrau de exposição? Você não vai estar nem falando com ninguém, não vai estar entrando em trabalho, mas montar um currículo, pensar em você ali. Será que isso já não pode ser, né, um primeiro nível de você começar a se expor e se familiarizar com isso? Porque quanto mais você ficar escondida atrás desse medo de uma experiência que aconteceu, né, mais você vai ficar paralisada. Então, essa sensação de estar paralisada é justamente o entendimento de que aquilo foi tão ruim e você não quer voltar para aquilo. Mas as experiências futuras, elas podem ser muito diferentes das experiências passadas. Faça uma análise do que é que aconteceu lá atrás que você não quer repetir. O que do que aconteceu lá atrás que está sob o seu controle? Que você pode se comportar diferente daqui para frente, né? Para você poder não repetir esses erros você e se foram erros que outras pessoas cometeram com você, você entender os sinais de quando isso já começa para daqui para frente você pôr freio. Quero acrescentar uma sugestão. Eu acho que o processo terapêutico é primordial, às vezes até uma ação medicamentosa, né, também é essencial. Mas eu queria dar uma sugestão espiritual. Eu costumo ter uma ação assim de pegar, eu até acho que eu já falei aqui, de pegar textos bíblicos, por exemplo, dessa questão da confiança, da entrega. Você citou que a grande solução espiritual para a ansiedade é a confiança. Então, pegar textos bíblicos, se você quiser fazer contato, é o Iliane, né? Faz contato com a gente através da escola bíblica, eu posso mandar, por exemplo, a relação de textos sobre confiança. Escrever esses textos. Eu tenho um caderno em casa da escrita do texto. Então, você faz a leitura, você ouve, você escreve os textos e também ouve músicas que estão relacionadas a esses textos. Esse é um processo espiritual que acontece dentro do cérebro, porque o Espírito Santo atua no nosso cérebro e isso também vai trabalhando com você, através do processo terapêutico, da rede de apoio, mas há uma atuação sobrenatural de Deus aí na vida da gente também. Vou dar uma dica, hein? Tem o DVD Salmos 1 e 2 do Daniel Lídic. Então, ó, Salmos é uma maravilha. Pega os textos. Você tem aí Spotify, que é bacana, né? Tem o canal do YouTube da gravadora, youtube.com.br gravadora.nt. Coloca lá Salmos, Daniel Lídic, você vai ver que tem várias canções que tem tudo a ver com os textos, né? Descanse, confia. É muito legal, né? Você vai ver que a mente, né? Você tem que cuidar do que você vê, o que você ouve e se você se alimentar bem nesse sentido, você já vai ter uma saúde mental bem bacana. Boa lembrança, Cris. E a escrita desse, ouvindo, cara, é um negócio tremendo. As pessoas precisam entender que a esperança é um conjunto de atitudes, né? E são essas atitudes que vocês estão falando, entre outras. Então, assim, a gente resgata a esperança, sim. Quando a gente muda a nossa ação, quando a gente muda o nosso comportamento. E qual é a vantagem de você aliar, né? Tantas áreas do seu corpo focadas numa única situação. Então, a gente tá falando da audição aqui, o pastor falou da audição, né? Da visão, do tato ali na escrita, concentração. Qual a importância de você juntar o máximo dos seus sentidos em favor de um específico objetivo que é, no caso, baixar a ansiedade ou aumentar a esperança. E quando você, quando a gente quer abaixar a ansiedade, a recomendação é justamente essa, desenvolver os cinco sentidos. Então, assim, de repente, saborear alguma coisa pra você sentir naquele momento, você desacelerar, né? De estar prestando atenção no sabor daquilo. Passar a mão em paninho fofinho, peludinho, assim, pra você sentir a textura. Então, assim, tudo que faz você voltar pro seu momento presente, e é o nosso corpo que vai fazer isso através dos sentidos, né? E isso diminui a ansiedade, porque diminui os pensamentos, porque a sua atenção fica focada no que você tá fazendo agora. E aí os pensamentos param de ficar dando linha na pipa, sabe? Assim, né? É isso. E eu sei como é que esses pensamentos começam a dançar na sua cabeça. Agora você quer dormir. Ah, pronto, parei. Tô acelerado o dia todo, eu nem percebo o que tá acontecendo, porque isso é que faz parte da minha rotina. Aí quando eu preciso apagar, o cérebro continua, porque não quer parar não, viu? Não quer te obedecer. Então, você pode, ó, reduzir tudo isso e voltar, atitudes como essa podem fazer total diferença. Agora, quem faz total diferença nesse programa sempre é você, Paula. Muito obrigada mais uma vez por aceitar o seu convite, convite de estar aqui com a gente. O programa tá no final, mas eu quero agradecer a sua presença. Sempre, obrigada, Carol, Cris, pastor, uma alegria estar aqui com vocês. Aí tá aqui meu Instagram, ó, agora já de primeira. Crack. Psico Paula Prado Cruz, segue lá. E outra, produtora de conteúdo. Faz post com rasta pro lado, reels. Tá que tá. Dá um pulinho lá, você vai ver que é legal. E vai no direct, faz alguma perguntinha pra Paula, você vai ver que é bem bacana você ter esses conteúdos especiais. Falando em conteúdo, Carol, o nosso programa não acaba assim não, né? Claro que não, o pastor tá aqui pra dar uma palavra, né? Uma amarrada no conteúdo todo com chave de ouro, que é com a palavra de Deus. Isso mesmo, Carol. E ainda mais o tema de hoje, né? Dá uma mexida. Obrigado, Paula. Obrigado. Sempre é muito bom ter você. Deus continue te abençoando, tá? Eu não sei pra que lado eu vou. Como hoje o programa é sobre a gente ficar mais tranquilo, eu acho que eu vou até tirar o ponto. O que você acha, diretora? É pra você ficar em paz. Tô brincando. E ela fica nervosa. Não, sabe o que ela falaria? Porque a paz é cada um dos caras. Se você tirar, vai ser pela última vez. Mas eu não ouvi. Eu tinha pensado em dois textos, mas antes da leitura, eu queria dizer que esse tema, pra quem tem vida religiosa, é um tema que é muito importante a gente refletir. Porque a gente tem a tendência de achar que o imediatismo do mundo pode ser usado no imediatismo da fé. A gente tem dificuldade de esperar em Deus. A gente tem muita dificuldade de descansar nele. E eu queria dizer pra você, não sei se você tem fé, se você tem crença ou não, mas o tempo, a forma como Deus trabalha na vida da gente é diferente. Eu uso a frase que eu usei lá no início do programa. As necessidades da alma, elas são diferentes e elas nunca vão alcançar a velocidade da vida. E eu gosto de olhar a vida à luz do grande conflito. Existe um grande conflito, existe o bem e o mal. Um querendo me salvar e o outro querendo me destruir. E esse imediatismo é uma ação de destruição. Mas não significa que eu não devo ter objetivos, planos, como a gente trabalhou aqui. Eu tenho que ter planejamento, eu tenho que ter objetivo. Eu tenho que olhar pra minha semana. Eu tenho que ter metas pra cumprir. Ok, tá tudo bem. E aí vem o convite de Jesus, tá? Que também teve esses desafios junto com seus discípulos. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo o que haviam feito e ensinado. E Jesus disse, vinde, repousaram um pouco, a parte, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem pra comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram a sós, num barco, pra um lugar solitário. Eu e você somos chamados a termos uma vida organizada. E entre essas atividades, aquilo que a Paula falou, da prioridade e a meditação e a reflexão, é essencial para que eu tenha uma vida equilibrada. E o Senhor só precisa de um coração aberto para realizar milagres e transformações. E eu quero abrir o meu, pra andar no tempo das necessidades da minha alma, do meu coração. Obrigada, pastor. É isso aí. Tá acabando aqui o Entre Família, mas continua ligadinho aí. O Vídeo Saúde tá chegando aí, cheio de novidades. Hoje vamos falar aí sobre o impacto da utilização de produtos químicos. Quais serão esses problemas, esses impactos, hein, Teru? Boa tarde. Pois é, Carol. A gente tá mais exposto aos produtos químicos do que a gente pode imaginar. E hoje aqui no Vídeo Saúde, a gente vai discutir o impacto dessa exposição na nossa saúde. Além disso, tem claramente aqui, a doutora César Vasconcelos vai falar um pouquinho sobre o papel da fé, da crença, quando se quer sair de uma situação de vício com drogas ou bebidas. E a receita tá por conta desse cacau quente maravilhoso, com ingredientes inusitados aqui no programa de hoje. Olha, a receita é perfeita pra esse diazinho mais fresco, né, Carol? Gente, o que eu digo? Olha, a Teru não sabe brincar. Olha a cara desse chocolate quente, gente, cacau. Eu acho que é a xícara, não deve ser só isso. Não, gente. Não, vocês não fazem ideia do ingrediente que vai nesse cacau quente. Só que eu vou contar só na hora da receita. Tem que estar comigo. Pronto, é isso. Nós somos obrigados a ficar aqui no vídeo de saúde, é uma delícia. E eu invadirei a cozinha, com certeza. Não tenho o que fazer. Vocês têm passagem livre, pode chegar. Até mais. É isso aí. Quer descobrir? Você tá curioso, agora você ficou curioso, pessoal de casa, viu? Eu invado a cozinha mesmo. E vou lá, vou chegar no Pequim. E outra, eu tô avisando aqui, mas ó, Carolzinha vai junto. Especialista vai também. Todo mundo vai. E o pastor Bait Store também chega. Quando vem, a gente tropeça. E o pastor chega com aquele negócio assim, ó. Oi, coisa linda. A gente empurra o pastor na frente, porque o sorriso dele vai abrindo. Ele vai abrindo porta. O que você acha que tem nesse negócio junto? O quê? Ali, naquele chocolate... Chocolate, cacau? O que você acha que tem junto? Canela, não é inusitado canela, né? Não sei. Será que é diferente? Será que é o quê? O que será? Eu gostaria até de provar, antes de saber. Eu vou lá, vou lá pra experimentar. E você espera, daqui a pouquinho o vídeo de saúde tá chegando com a receita, com QR Code e tudo mais, você vai saber o que tá acontecendo. Mas eu quero que você saiba o que vai acontecer, que amanhã nós vamos falar sobre desânimo e depressão. Cris? Olha, olha, de repente esse assunto chegou pra você, eu não sei você, mas quando a gente fala desânimo e também depressão, a gente sabe de alguém na família, ou é você que tá passando e tal, e às vezes, antigamente falar sobre isso, olha, era um tabu enorme, várias crenças limitantes, misturava a religião junto, distorcia a palavra, agora a gente sabe que a gente tem uma especialista aqui, vamos falar do assunto, você vai se animar e vai procurar ajuda, Carol. É isso. Será que você tá vivendo um desânimo ou você já tá na depressão? Vamos saber. É amanhã aqui no Entre Família. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí Tchau, tchau.